Foi, na avaliação de todos os integrantes da coordenação do governo, uma reunião extremamente positiva, porque, primeiro, ficou evidente, na avaliação de todos os integrantes, que existe uma unidade muito grande na base do governo. Esse é o sentimento geral. Todos os coordenadores, os integrantes da coordenação, participaram, durante todo o final de semana, de vários diálogos, de várias conversas, onde o sentimento majoritário na base do governo é o sentimento de unidade. Existe uma vontade política para que essa unidade se consolide o mais rápido possível. Também foi reconhecido por todos os integrantes da coordenação o papel do vice-presidente Michel Temer. Todos reconhecem o papel de destaque que o vice-presidente tem. Hoje, ele cumpre um papel fundamental na construção da governabilidade. Também, o sentimento majoritário é o sentimento que, em momento algum, nós vamos permitir que intrigas ou interpretações ou utilização política por alguns setores minoritários, no nosso entender, da própria base ou mesmo da oposição, que essas intrigas possam provocar ruídos ou dificultar a construção da governabilidade. O próprio vice-presidente Michel Temer foi enfático na sua fala do seu compromisso com a governabilidade, do seu compromisso com a presidenta Dilma, do seu compromisso para que nós possamos construir um ambiente de unidade política, um ambiente de governabilidade, com o objetivo de superação das dificuldades que nós estamos vivenciando. Ninguém nega que nós estamos passando por dificuldades, mas essas dificuldades serão superadas para que o Brasil, num curto espaço de tempo, possa voltar a crescer, gerar empregos, distribuir renda, cumprir o programa que levou a presidenta Dilma à vitória eleitoral, uma vitória legítima e que é reconhecida por todas as lideranças dos partidos que compõem a base. Durante essa semana, a presidenta Dilma vai receber os partidos da base, vai dialogar com os partidos da base, ouvindo os partidos, ouvindo as lideranças com o objetivo de consolidar a base de apoio e, consequentemente, o ambiente de governabilidade. O que que acontece? Não, não está na pauta a reforma ministerial, nós não tratamos desse tema durante a reunião. O que nós tratamos efetivamente foi de nós avançarmos na governabilidade para que a gente possa, num curto espaço de tempo, superar as dificuldades, criar o ambiente de otimismo, porque não tem nenhum sentido esse ambiente de pessimismo na economia. Nós entendemos que todos os fundamentos da nossa economia são fundamentos sólidos, que todas as medidas estão sendo tomadas para que o Brasil, num curto espaço de tempo, possa crescer. Portanto, nós temos que acreditar no Brasil, nós temos que acreditar no potencial desse país que vai gerar empregos, vai distribuir renda e vai efetivamente ocupar o seu espaço na economia, na América Latina e na economia mundial. O que acontece com os dois partidos, o PDT e o PCB, que é o Estado que vão fazer mais parte da base? A presidenta vai receber todos os partidos que compõem a base de apoio, todos os partidos. Durante a semana vai dialogar com todos os partidos e nós temos certeza que não só o PTB, o PDT, mas todos os demais partidos que no início do governo se declararam integrantes da base, esses partidos vão, nesse curto espaço de tempo, dar demonstrações claras que eles compõem a base de apoio do governo da presidenta. Então, os presidentes desses partidos também vão ser chamados para essa reunião essa semana, PTB e PDT? Nós tiramos, e foi uma iniciativa da presidenta Dilma que ela quer dialogar com todos os partidos que compõem a base. O governo da presidenta Dilma sempre dialogou, ele sempre procurou dialogar. Evidente, nós não estamos negando as dificuldades políticas que nós estamos enfrentando. Nós não estamos negando, nós estamos reconhecendo as dificuldades políticas, mas nós temos confiança e nós temos certeza que essas dificuldades serão superadas com o diálogo. A política é a arte de dialogar, é a arte de você construir ideias majoritárias por meio do diálogo. E é isso que o governo da presidenta Dilma irá fazer. Vai ser uma reunião só com todo mundo? Não, os partidos serão chamados individualmente. E a preocupação com as votações dessa semana, FGTS, existe alguma estratégia específica? Olha, o que nós entendemos é que o Congresso Nacional, ele tem que colocar acima de qualquer outro interesse, seja ele político partidário ou interesse que nós entender, mesmo que legítimos, não são prioritários nesse momento, nós entendemos que os interesses que devem ser colocados em primeiro plano são os interesses do país, são os interesses do povo brasileiro. Nós sabemos que não só o Brasil enfrenta dificuldades, hoje todos acompanham, a população tem capacidade de acompanhar, que o mundo enfrenta dificuldades econômicas. Então, o Brasil não é uma ilha, o Brasil tem que ter consciência que nós só iremos superar, como já superamos em outros momentos, as dificuldades se nós governarmos o país com responsabilidade. E é esse o sentimento que nós esperamos que prevaleça no Congresso Nacional. Mas há pedidos para não votar algum projeto ou a reoneração, por exemplo? Nesse momento, não está colocado na pauta, nesse momento, repito, não está colocado na pauta nenhuma reforma administrativa, nenhuma reforma ministerial. É evidente que um governo tem que estar aberto ao diálogo, aberto às opiniões, aberto às sugestões, mas nesse momento não está colocada na pauta essa questão. Em relação à reoneração da folha, o presidente Renan tem restrições e não quer votar. Há algum pedido especial para o Senado? A presidenta Dilma dialogou com o presidente Renan, se precisar vai dialogar novamente. A presidenta Dilma amanhã estará fazendo uma reunião e um jantar com os líderes do Senado. É evidente que a pauta de interesse nacional será colocada. Obrigada, gente. Uma, um governo que é inspirado na democracia, ele lida com normalidade, com qualquer manifestação da sociedade civil. Portanto, todas as manifestações são recebidas pelo governo com normalidade, como um evento natural de uma democracia. A presidente vai dar algum pronunciamento na televisão? Não, não. Nesse momento não tem nada agendado. E não tem nada a pronúncia, né, ministro? Não, a presidenta foi eleita para cumprir quatro anos de mandato. E o Brasil é um país que ele é exemplo de exercício da democracia hoje para o mundo. Então, primeiro, nós não podemos brincar com a democracia. E nós temos que respeitar as instituições. Eu penso que tem um momento para se confrontar ideias e programas. É durante as eleições. Todos aqueles que foram eleitos, foram eleitos democraticamente, eles foram eleitos para cumprir mandatos. E a presidenta Dilma vai cumprir o seu mandato. A presidenta Dilma vai governar implementando o seu programa de governo, que é um programa onde o Brasil vai crescer economicamente, vai gerar empregos e vai distribuir rendas. Essa é a nossa convicção. A presidenta Dilma está otimista com a capacidade do Brasil responder a esse momento de dificuldade da nossa economia. E, num curto espaço de tempo, o Brasil estará crescendo, gerando empregos, distribuindo renda e ocupando definitivamente o seu papel na economia mundial. O que se ouve, foi falado, as contas foram aprovadas. Olha, o governo apresentou toda a sua argumentação em relação às contas. Uma argumentação que ela é técnica e que ela está firmada na jurisprudência do Tribunal de Contas, na normatização do Banco Central. Cabe agora aos ministros do TCU fazerem análise dessa argumentação e assumirem o posicionamento que for mais adequado e o governo está confiante no posicionamento do TCU. Ministro, em relação à conta com a força do rádio judiciário? Não, a vontade do governo da presidenta Dilma é atender todas as demandas colocadas. A questão é que nós temos uma responsabilidade administrativa, nós temos responsabilidade com o país, nós temos responsabilidade para que o Brasil supere esse momento de dificuldades. Então, evidentemente que todas as demandas estão pautadas. existe vontade política do governo de dialogar e de atender demandas, mas dentro da responsabilidade administrativa. Obrigada. Eu que agradeço. O jantar é só com os líderes da base do Senado, né? Eu não tenho a relação de todos que foram convidados. Mas é dos líderes do Senado. Sim, do Senado. O presidente Renan não participa, né? Não sei, não sei. O presidente Renan não participa, né? Você é um outro líder que deveria ganhar